Falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu estou com vocês um vídeo para a gente falar sobre o eFootball, né rapaziada? Para a gente falar sobre o eFootball. E vamos falar sobre esse jogo, né galera? É que eu não preciso falar mais nada sobre ele. Vocês já verem pelo reflexo, não só do canal, mas de muitas outras coisas, o quanto esse jogo tem sido um grande fracasso, né rapaziada? E isso tem sim feito as pessoas inventarem e compartilharem muitas informações. E muitas pessoas diariamente me mandam através das lives que eu faço com vocês lá na boia, do meu Instagram, coisas do tipo, perguntando se tal informação é fake, se tal informação é verídica. E eu decidi fazer esse vídeo para a gente realmente desmistificar essas informações falsas das verdadeiras, né rapaziada? Entender o que realmente é verdade e o que não é, tá galera? Para já todos vocês terem total consciência da atualidade, do momento atual do eFootball e o que pode nos reservar futuramente, tá rapaziada? Estou lembrando, desde o começo do vídeo já deixa aquele likezão aí, deixa aquele like, se inscreve no canal também para não perder mais nenhuma informação de EPS e FIFA. FIFA está há bem poucos vídeos, né rapaziada? Vocês perceberam? Mas é porque realmente FIFA não tem tantas informações para a gente falar sobre, tá rapaziada? Mas eu vou tentar me esforçar mais para ter mais conteúdo de FIFA e mais conteúdo de UFL, já que realmente o eFootball por si só tá complicado, né rapaziada? Tá complicado, né galera? E lembrando também, mano, que se você não tem o ano de fútbol, cara, não perde tempo, baixe ele imediatamente, porque nessa reta final de mês e tudo mais, as temporadas estão a todo vapor, né galera? Fases decisivas do futebol mundo afora. Tem Champions League, Bombano, tem Europa League com rodadas semanalmente, né rapaziada? Tem campeonatos estaduais, os campeonatos europeus. Então, cara, se você quer ficar por dentro de todos os detalhes, você tem que ter ao ano de fútbol, tá rapaziada? Você não perde nada e assim que qualquer informação vir à tona, você recebe ela na hora e em primeira mão, principalmente dos seus times que você selecionar como time do coração, onde você terá um pouco mais de prioridade para receber as notícias e informações na hora desse time em específico, tá rapaziada? Sem falar também que nele você pode comprar partidas ao vivo, cara. Qual outro aplicativo que oferece isso para você gratuitamente? Então, mano, se você não tem o ano de fútbol, aproveita que aqui no primeiro link da descrição tem um link direto para você clicar e baixar o aplicativo gratuitamente, tá rapaziada? Então, se você não tem ainda, baixe que eu tenho certeza que você vai curtir e vai curtir muito, tá rapaziada? Então, vamos falar sobre o eFootball, né galera? Porque como vocês perceberam, eu acho que nesse momento em específico é o momento em que o jogo menos está sendo falado, que está sendo lembrado, tá rapaziada? Por quê? Principalmente porque o jogo quando estava para sair causou uma expectativa muito grande em cima dos fãs e das pessoas que estavam inspirando pelo lançamento do jogo, não só pelos fãs de PESP, mas isso também reuniu os fãs de futebol, né cara? Porque, mano, pela primeira vez teríamos um jogo que já vinha de uma franquia renomada estando gratuitamente para consoles, tá ligado? Eu tenho a oportunidade de todo mundo poder estar usufruindo do eFootball. Quem tem um PC, quem tem um celular, quem tem um PS4, um PS5, um Xbox, todo mundo, cara. Então sim, isso causou muita expectativa em cima dos fãs e isso positivamente fazia as pessoas falarem e não tirarem o eFootball da boca, né rapaziada? Porque, cara, ninguém nunca tinha visto isso, mano. Estava todo mundo muito ansioso, né rapaziada? E sim, até o lançamento do jogo até que foi assim. Quando veio as primeiras gameplays oficiais, a galera até deu uma desanimada, inclusive eu, cara. Porque eu falei, cara, isso tá meio estranho, né mano? Tá meio estranho, porque os trailers, o trailer do Messi principalmente mostrou uma coisa e os trailers que vieram posteriormente deu aquela desanimada, né rapaziada? Mas tudo bem, a gente não esperava. É mesmo após isso tudo que seria o que foi. A gente ainda tinha aquela expectativa de vir algo positivo e vir algo bom, pelo menos por ser de graça, né rapaziada? Não, pelo menos é de graça, tá ligado? Vai vir algo legal pra gente se divertir. E sim, o jogo, até o lançamento do jogo, galera, não parava de falar dele, né mano? E, por incrível que pareça, quando o jogo saiu também foi assim. Só que muito pelo contrário, de forma completamente negativa. O jogo estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. E sim, era todo mundo ou mostrando algum defeito ou mostrando algum bug. Muito pouco falando positivamente do jogo após o dia do lançamento, tá rapaziada? E por algumas semanas continuaram dessa forma, tá rapaziada? Só que eu acho que nesse momento que nós estamos agora, realmente a galera menos está falando sobre o jogo. Por quê? Porque além de não ter mais nada do que a gente possa falar, né? Do que tudo que a galera já falou, que o jogo é ruim, o jogo é tudo isso. E nada mudou até então, né rapaziada? E conteúdos também não estão sendo adicionados no presente, tá? Pode ser que no futuro seja diferente, mas no presente nenhum conteúdo está sendo adicionado ao jogo, tá ligado? Então isso também está ajudando pras pessoas não falarem do jogo. E isso abre muita brecha pra pessoas inventarem falsas informações pra terem assuntos a falar sobre, tá rapaziada? Eu sinceramente, eu entendo muito o presente do eFootball. Tanto que eu não forço o conteúdo, eu não tento trazer uma informação que eu vi na internet, tá ligado? Pra forçar conteúdo. O canal tá parado sim, o canal tá saindo nem, às vezes nem 10 vídeos por mês consegue sair aqui. Por quê? Pela falta de conteúdo, pelas poucas exolições que isso realmente reflete o presente atual do jogo, né rapaziada? Muitas pessoas falam pra eu parar e tudo mais. Mas cara, realmente o canal está sendo refletido, não só meu canal, mas de outras pessoas no presente atual do jogo que é realmente catastrófico, né rapaziada? É catastrófico. Mas sim, eu entendo, não faço conteúdo, eu tô trazendo realmente quando tem coisa pra falar. Só que o que tá acontecendo no presente, cara, é algo surpreendente. A galera tá aproveitando a falta de conteúdo pra começar a compartilhar muitas e muitas fake news. É claro que nem todas são fake news, obviamente, né rapaziada? Realmente tem informações se não confirmadas com um bom embasamento, tá galera? De muitas pessoas que estão compartilhando, mas a maioria, a grande maioria que vocês estão vendo relacionada a eFootball é fake news, tá rapaziada? A galera tá compartilhando sem saber a procedência. Ou a principal informação que eu vi a galera compartilhando, mas o incrível, é que não é uma em específico, mas são várias. Datas de, por possível, provável lançamento da DLC 1.0, da versão 1.0. E muitas pessoas estão compartilhando, né rapaziada? Sem saber, por exemplo, se isso realmente vai acontecer. Uma pessoa supõe uma data e outra pessoa já compartilha falando como se fosse a data, mano, não vou nem falar provável, mas confirmada, tá ligado? Outra pessoa já compartilha outra data, uma vez é em um dia de abril, outra vez é em um dia de maio. A galera tá toda hora me perguntando se esses dias realmente vão acontecer. Calma, galera. O dia específico, por exemplo, eu vi uma que é 14 de abril, o outro fala que é 20 de maio, o outro fala que é 5 de maio. Mas data em específico, tipo, um dia, pra isso estar acontecendo, ainda nós não temos, tá rapaziada? Ainda pelo menos nós não sabemos. Nem a Konami sabe, tá ligado? É capaz até dessa terceira ser, vamos dizer que, adiada por mais uma vez. Há possibilidades, tá rapaziada? Então nem a Konami sabe o dia que vai sair. Então por enquanto, até o momento, vocês verem qualquer dia sendo compartilhado, é fake news, tá rapaziada? Não tem dia certo ainda pra isso estar acontecendo. A Konami já pode até saber ou pode não saber, eu não sei. Mas eles ainda não falaram sobre isso, tá rapaziada? Sobre qual dia vai acontecer, eles só falam que é na primavera, algo do tipo, né rapaziada? Eles falam que vai sair. Nós sabemos que deve sair de abril a junho a julho, entre esses meses, tá? Mas agora dia em específico nós não temos ainda, tá rapaziada? Isso nós devemos ser futuramente, tá galera? E também tem imagens que está rodando pela internet que a galera sim está compartilhando, falando que é o eFootball, né mano? Acho que vocês já viram algumas imagens do Bayern, de faces, de sei lá o que. Mano, a galera está compartilhando muita coisa, velho. Muito conteúdo e sim está vendendo como se fosse um conteúdo do eFootball, tá galera? Eu não estou falando tipo de veículos maiores, porque tem muitos youtubers que, é claro, que não compartilham essas coisas. Só que às vezes as contas menores, tá ligado? Ou até fãs que não sabem, não tem a malícia, acabam compartilhando pensando que realmente se trata de futebol, tá ligado? Então acaba sendo que as pessoas, mesmo que não seja através de um canal grande, acabam vendo aquilo muitas vezes e acabam acreditando, tá ligado? Muitas pessoas compartilhando e compartilhando a mesma informação, as pessoas acabam levando como uma verdade, né cara? Mas fiquem cientes, tá rapaziada? O que temos sendo liberado do momento de futebol não é nada, não é nada. Simplesmente a economia já pronunciou, já falou que não está, que está escondida, entre aspas, escondida, trabalhando a melhora do jogo. Por isso que eles não estão liberando conteúdo nem informação, tá? Então qualquer informação que vocês verem, muito provavelmente deve ser fake news, tá rapaziada? Então tomem cuidado muito com isso, cara. Tem muitas novidades saindo e eu diria pra vocês que 90, 95% delas são informações mentirosas, tá rapaziada? Então tomem cuidado bastante, porque sim, o Kame já falou, não estamos tendo nada, eles estão escondidos, não estamos tendo nenhuma novidade, não está acontecendo nada relacionado a futebol, tá ligado? Por isso que, mano, o meu canal em si e outros canais de outras pessoas também estão muito parados quando se fala de futebol, informação de futebol, porque não tem nada, tá rapaziada? Exatamente, não tem nada, mano. Por isso que eu estou realmente muito mais focado nas lives que eu estou fazendo lá na Boia. A galera está acompanhando lá, está curtindo. Então, mano, se você não me segue lá na Boia, tá ligado? Me segue lá que está aqui. O primeiro link na descrição, tá rapaziada? E é ela realmente lá que eu estou trazendo o conteúdo. Jogo um pouco de futebol, jogo PES 21, FIFA com a rapaziada, outros jogos também que a gente joga de outras categorias, não só de futebol. E a galera sempre curte bastante, tá rapaziada? Mas por enquanto o canal sim, ele deve permanecer um pouco mais parado. Eu vou me esforçar um pouco mais pra tentar trazer vídeo dia sim, dia não. Nem que seja pra falar sobre outro jogo que não seja futebol, né cara? Eu vou me esforçar um pouco mais pra não falar sobre futebol, até ter alguma coisa pra falar sobre futebol, né cara? Por favor, né rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, rapaziada. Clica no gostei. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou! Falou! Falou!